Uma marca de produtos esportivos provocou revolta no governo brasileiro a lançar uma linha de camisetas inspiradas na Copa do Mundo deste ano. Segundo representantes da Embratur, as roupas se chamam para o turismo sexual. A Copa do Mundo deste ano no Brasil está mexendo com a criatividade de muitas empresas, principalmente das marcas esportivas. Mas não é todo produto que cai nas graças do público. A empresa alemã Adidas, patrocinadora oficial da Copa, lançou uma linha de camisetas com forte apelo sexual. Uma das camisetas apresenta a frase Looking to Score, que pode ser traduzida por Em busca de gols, mas também é uma expressão que significa pegar garotas. A imagem com uma moça de biquíni não deixa dúvidas da dupla intenção. A outra camiseta coloca um coração amarelo, que também pode ser enxergado no formato de nádegas com um fio dental verde. A roupa também passa mensagem de duplo sentido e fala Eu amo o Brasil. As duas peças estavam disponíveis no site da Adidas nos Estados Unidos. Uma por 25 dólares, o equivalente a pouco mais de 58 reais. E a outra por 22 dólares, cerca de 51 reais. O material causou revolta na Embratur, que considerou que as camisetas depreciam a imagem do país e formalizou uma reclamação à empresa alemã. Em nota, a Adidas anunciou que os produtos em questão não serão mais comercializados pela marca. E ainda frisou que trata-se de uma edição limitada que estaria disponível apenas nos Estados Unidos.